E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal VilaTag. Hoje eu vou falar sobre importação e sobre o que que tá acontecendo atualmente. O que que tá acontecendo? A galera tá importando os smartphones e os smartphones estão voltando? É verdade isso mesmo? Te conto tudo no vídeo de hoje. Pra quem me acompanha já faz um bom tempo, sabe que eu já fiz muitas importações. Ainda faço, mas eu tô fazendo mais assim de acessórios, entendeu? Coisa abaixo de 50 dólares. Não tô importando mais smartphones. Simplesmente porque os smartphones estão dando mais visualizações aqui no canal. São smartphones nacionais, né? Mais Samsung ou iPhone. E cara, eu já fiz muito vídeo de aparelho importado, né? Da linha Redmi Note, por exemplo. Eu testei o Redmi Note 5, 7, 8, 9, 10, 11. Não testei ainda o 12 porque eu queria até importar, cara, mas tá complicado. Não temos preços tão bons quanto no passado. Ainda assim são preços relativamente melhores do que os smartphones nacionais. Mas tem aquela questão, né, cara? E se o aparelho dá problema? Eu não vou ter assistência técnica. Já se eu comprar aqui no Brasil, eu vou ter. Então, importar tem os seus riscos. Mesmo que o aparelho chegue certinho na sua mão, tem o risco de ele parar de funcionar, você precisar de assistência técnica e aí você não vai ter. Mas agora o problema, ele tá ainda pior, cara. Porque está relacionado à entrada dos aparelhos. Então, muita gente aí que tá importando smartphone não tá conseguindo receber o aparelho. Porque o aparelho chega aqui e aí a Receita Federal acaba barrando. E aí no rastreio diz que a entrada do dispositivo não foi permitida e eles simplesmente mandam de volta. Acontece também de no rastreio, por exemplo, falar que não foi permitido e depois aparecer pra você pagar a tributação e liberar o dispositivo. Então, assim, galera, não acreditem em tudo que estão falando. Então, são vários casos. Tem gente falando que, ah, tá ok, pode importar. Não, não é assim. Tem muitos aparelhos que não estão entrando, principalmente smartphone. É a questão que eu consigo ver na internet do extremismo, cara, sabe? E tem gente que fala, ah, pode importar, não tá dando problema nenhum. E aí tem gente que fala que, não, não importe mais, tá dando problema. Eu acho que generalizar é um problema. Mas, assim, atualmente, pelo que eu estou conseguindo ver, eu não estou importando com muita frequência que nem eu importava antes. Mas, por exemplo, canal do GZ Altaveira, eu acho que o maior canal tech do Brasil. O cara teve problemas com um aparelho que ele importou. Você pode consultar vários outros canais que estão fazendo mais importação do que eu aqui no canal Vila Tech. E é bom você estar assistindo vários outros vídeos, não só esse daqui. Mas o que eu posso falar pra vocês é que, atualmente, está perigoso você importar por conta desses problemas. Então, vamos lá. A pessoa que está ali com dinheiro enguardado, 1.200, 1.300, vai investir em um aparelho, às vezes vai até passar um cartão. Cara, é o aparelho principal da pessoa. A pessoa vai lá, importa, e aí tem esse problema. E aí, faz o quê? A gente sabe que tem todos os riscos na importação, mas a gente sabe o que está acontecendo atualmente, cara. Os aparelhos não estão entrando, são todos, não. Mas a maioria, pelos vídeos que eu estou vendo, pelas pessoas que eu estou conversando, eu não posso chegar aqui e falar pra vocês, vai, importa, vai dar bom. A recomendação do Alisson Silva aqui do canal Vila Tech é que você não importe smartphones, pelo menos por enquanto. Agora eu quero saber da sua opinião. O que você acha disso que está acontecendo, cara? Você teve algum problema desse que eu falei? de você importar o aparelho, chegar aqui e ele ser devolvido pra loja de Eurit que você comprou? Me conta aqui que eu quero saber. Me segue no Insta, arroba o Vila Tech, por lá você tem novidades do canal em primeira mão. Você também pode me sugerir novos vídeos. Me faça essa sugestão pelo direct que eu te respondo mais rápido que eu puder. Pra economizar suas compras online, é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. Vou sair fora agora. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Fique com Deus e até o próximo vídeo.